Ah, eles talvez lembrem da música até, mas nem isso tu vai rir feio agora. Mas o colega dedurando o cara no colégio já é um troço antigo, é um tema antigo já, né? É, é verdade. E se o Feta estivesse aqui, ele dizia, pô, Magro, isso aqui não é relevante, né? Ah, já queimaria. Claro que é, ele ia tocar Jump do Bunny, mas tudo bem, né? Ele tem menos preguiça, né? Ele é um âncora muito mesmo, preguiçoso. Eu acho que no ranking da preguiça de âncora, assim, ó. Primeiro lugar, no pódio, a finha, meu negado. Segundo lugar, ele lê o lê, que até põe umas musiquinhas, mas só se ele tá afim. Certo. Isso é da turminha dele. E em terceiro lugar, arroba realfeta, que põe aí pra todos os gostos. Mas tudo bem, cada um, cada um, cada um no seu estímulo, né, Rafa? Ah, deixa eu me defender aqui, Magro. Tem que fazer a defesa dos guris. É, vou me defender agora. Tem que fazer a defesa dos guris. Hoje eu tava ouvindo o Lelê Bortolatti, hoje de manhã, né? E ele tava tocando um Queen, né? Uma versão muito bacana, muito diferente do Queen. Ah, do Panic at the Disco. Isso. Puta. Então, cara, essas coisas do pesquisar o som pra fazer, isso aí é uma trabalheira, Magro. É que os guris tão se empenhando nisso aí. Eu acho que tu deveria apostar nessa nova geração. Obrigado, né, Adolfo? É muito legal. Obrigado, né, Adolfo? Não pode ser um time muito tradicional. Não, não pode ser. Resumindo, não dá pra ser sempre os mesmos velhos, viu, Magro? É resumindo. Não, mas eu quero me defender, porque é o seguinte, o Fetter, ele tem uma facilidade pra botar as músicas em maior quantidade, maior diversidade, porque ele utiliza outro sistema pra botar as músicas lá. Ele utiliza as plataformas digitais. Claro. Nós aqui ficamos restritos ao que temos no servidor da Atlântida. É o servidor, óbvio. Aí ele tá ali com o telefonezinho, entra no Spotify e pá, pá, pá. Agora, o Magro Lima, por vezes, ele tem preguiça de entregar informação na produção. Aí ele chama nós de preguiçosos, né? Mas é isso aí, né? É, é, é. Junião de condomínio do Big Brother tá colecionando. É hipocrisia da produção. Eu só gostaria de dizer, eu só gostaria de deixar bem claro aí que eu acho o Alexandre muito legal. Ah, eu fico. Ah, que legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.